Confira os contemplados do Super Minascap do último domingo! Nathanael de Campo do Meio ganhou 5 mil! Maria de Poços e Joseli de Paraíso dividiram uma Honda Start! Karen de Eloy Mendes ganhou uma S10! Arnaldo de Nova Resende faturou uma Hilux! E Antônio de Itajubá ganhou uma Ford Ranger! E mais 30 felizardos ganharam 1.500 reais cada no Gira Minas! Parabéns a todos! Super Minascap e Santa Casa de Alfenas! Salvando vidas e realizando sonhos! A CIDADE NO BRASIL